Os pensamentos da Hancock é sem sombra de dúvidas muito fértil, principalmente quando se trata do nosso querido pirata que estica, onde ela vive tendo pensamentos amorosos com ele, da mesma forma que vemos nessa cena, em que ela acaba imaginando um casamento com ele. Essa mente fértil da Hancock é o que define a essência dela, eu particularmente gosto demais da personagem, e acho também que ela agrega um grande valor para o anime, comenta aí o que você acha da boa Hancock.